Oh Senhor, tu me sondas e me conheces, também conheces meu sentar e levantar. A distância penetras em meus pensamentos e vigias meu andar e meu deitar. Tu conheces todos os meus caminhos e as palavras antes de as pronunciar. Pois me cercas por trás e por diante, sobre mim suas mãos vêm me amparar. Grandioso é teu conhecimento, maravilhoso e elevado para mim. Não poderei atingir em meus sentimentos, nem fugirei da tua face enfim. Não recearei tua presença, para onde Senhor me ausentarei. Pois tu és onisciente e onipotente, para sempre contigo estarei.